Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo diferente e bacana aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro Betinho e esse é o canal Vinha Geração. Hoje, pessoal, vou fazer um vídeo um pouco diferente. Vou reagir a uma prensa hidráulica esmagando coisas. Então, vamos lá! O que é isso? O que é isso? É uma bola de cinto, acho, né? Não sei o que vai acontecer. Nossa! Olha! Dá até a impressão que ia vir na minha cara aqui, ó. Nossa, como é? Sinistro! Bem louco! E isso daí? O que é isso daí? É uma... Uma lata de... Ai, não sei o que. Ué, mas a tampa não quebrou? Achei que a tampa ia quebrar por primeiro. Nossa! Nossa! Tá engolindo! Nem parece que tá maçando. Parece que tá engolindo. Agora parece que. Agora não tá maçando, né? Nossa! Nossa! Caramba! Afinal era... O líquido que tinha dentro foi embora. Vazou tudo. Ah, não. Sério? Que legal. Esse daí, aquelas bolinhas que você compra... Que quando você coloca uma ficha, teu filho coloca uma ficha, acha que não é pra você pegar uma... Pra ele pegar uma bolinha? Acho que é isso. Dentro de um... Um copo descartado. É, mas a maioria vazou, né? Só vamos ver o que vai acontecer. Nossa, o que sobraram. Nossa! Nossa! Que legal! O que que é esse aqui? Esse é o nome disso daí? Mas é vidro, né? Não! Ih! Despedaçou tudo! Uma pancada só! Que legal! Não! Girei nada! Caramba! Rapaz! Isso daí é um pedaço de tronco? Um pedaço de madeira? Nossa! Isso eu tinha curiosidade de ver. NÃO ME DIGA NÃO ME DIGA É, ele vai Nossa É uma É uma missão de Eu não sei de que arma Mas Carola Aquela porra Minha no Girei nada E olha que tamanho que era aquilo Hummm Boiola Ah, a pilha As pilhas elas Tem, acho que um líquido Não sei É, ruim Eu sempre tive Mulher novo Sei lá Aquele líquido Eu tinha a impressão que Não sei se isso é verdade Mas dizia Que se a gente costasse Que ele passasse no outro A gente ficaria cego Então Sempre tive um receio Desse líquido Desse negócio que sai da pilha Aham, sim Vamos ver Ah, isso daí Desmancha Um pedaço de pedra De cimento Sei lá Velha passa Assim Eu não entendi o que ele falou E dentro desse saquinho Carimpa aí É pano É pedido de pano Ixi Já esbugalhou os olhos E dentro Não Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Reagindo a coisas No anterior Eu reagi A pessoas Que mudaram A sua aparência Artistas que mudaram A sua aparência E agora eu reagi A esse vídeo Esmagando Com uma pença hidráulica De 500 toneladas Eu falei 500kg Mas é 500 toneladas Não esqueçam também pessoal Do like Que ajuda bastante Espero que vocês tenham curtido E agora pessoal Eu vou nessa Fica o meu abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau